mais com o lado de lá, com o lado da China, como você falou, a Rússia, investindo também na Venezuela. Mas vamos acompanhar, vai ser um desdobramento interessante também essa jogada aqui do governo Biden tentando tirar o bloqueio de cima da Venezuela. A gente vai contar com a sua participação outras vezes, Gisele, contar com a participação da Vanessa, ela que é uma estudiosa e uma especialista na comunicação com as questões aqui da América Latina. Com certeza. Eu ia até divulgar aqui o site Diálogos do Sul, que tem uma parceria com a Operamonte. A Vanessa é editora do site Diálogos do Sul, tem entrevistas super interessantes lá e o nosso público gosta muito do tema América Latina, então fica aí o convite para todo mundo acompanhar o site que a Vanessa comanda. Muito bom. É isso aí. Obrigada, gente, pelo espaço, obrigada por tudo. Até mais e vamos acompanhando aí. Obrigada a você. Vamos chamar mais para atualizações aí nessa relação. Tchau, Gisele. Valeu. Tchau, tchau. Muito bom. Conversamos, então, com a Vanessa, que é do Diálogos do Sul, um site especializado na cobertura, principalmente, da América Latina, mas de outros países, também do chamado Sul Global, uma visão diferente, uma visão da geopolítica e das relações internacionais. Gisele, tem alguns comentários? Eu estava dando uma passada aqui. Tchau, 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 tchau Amém.